eu peguei aqui de início profissional bom primeiro um pouco sobre eu mesmo é o atuo profissional web desde 98 vou na próxima parte de outra falar um pouco melhor sobre esses dois primeiros pontos formados industrial e marketing programador com paixão pois posso explicar melhor porque que eu fiz industrial mas eu gosto de programação professor por amor não tem outro motivo nesse país é essa própria empresa que é o futuro disso é eu tinha muitas possibilidades ganhar dinheiro mas que eu ganho hoje aqui com certeza mas eu quero dar aula quero ter liberdade para dar aula que eu quiser quero ter liberdade para essas coisas aqui então montei essa empresa já sofri com o pessoal proprietário até quando esse eu queria apontar essa parte aqui na palestra e acabei já contando que eu sofri com a quando a comida acabou e veio adobe e com contos para todo mundo que o proprietário do software não é você que é o proprietário do software o software que é a propriedade de você esse é o ruim não é o pagar não é nada disso tem softwares proprietários de boa qualidade mas sua vida depende do dono daquele software isso não é bom você tá usando o método sim mas eu não dependo desse computador posso comprar outro amanhã a minha vida não depende disso mas o que eu trabalho profissional não 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 vem mais qualquer coisa diferente software livre é isso eu fiz software livre foi uma coisa que entrou pela necessidade não escolhi vai eu vou querer software livre mas veio e eu estou fomentando e cada vez que eu fui vendo as suas qualidades do seu desenvolvimento a própria comunidade é não dá para ser diferente de preferir de software livre e boa parte da da minha felicidade software livre é o php php tem vários defeitos mas é muito legal essa palestra tá é é apenas uma sugestão é muita gente vem até mim eu tô há seis anos aqui a frente daí seis anos do nosso php é seis anos que o pessoal pergunta pra mim é como que eu aprendo php o que que é php é pra quem precisa de php e basicamente eu quis fazer essa palestra lá mostrar pra vocês hoje é como aprender qual o caminho o que que precisa pra você aprender php e até o nível profissional de um programador php funciona tá é embora essa parte seja uma sugestão minha o que que eu acho que é interessante que vocês funciona é e faça o que queres né não tem que seguir tá você acha que o porra eu acho que eu vou me dar melhor sobre isso aqui agora show de bola eu vou aprender a orientação objeto antes de aprender a manipular string beleza eu não acho que vai funcionar tão bem quando você seguir o meu caminho mas às vezes funciona a sua cabeça pode funcionar a diferença da minha não sou eu que vou mandar em você tá e aí eu pensei muito nessa palestra e eu acabei criando essa grade bem simples de o que você tem que fazer do caminho aí eu fui criando e eu até dele tem bastante coisa disso daí tá não só tem pouca coisa mas como o caminho é simples né você vê que né e aí eu parei a ficar olhando e falei pô vou melhorar isso aqui vou colocar mais áreas né vou dividir isso daqui em áreas né e aí fica melhor né e aí fica melhor né eu posso posso melhorar isso melhor e botei nome nessas áreas né eu vou chamar isso daqui basicamente esse lado aqui tá que vocês podem perceber que tem um caminho central isso que eu digo que seria o básico né o centro pré-requisito básico e o táxi para ver o pessoal da carreira aqui eu vou explicar essa parte dessa carreira aqui do lado tá toda vez que dá uma carreira aqui do lado quer dizer que eu tô saindo do foco do PHP eu vou aprender PHP tá não é necessariamente eu vou aprender PHP tá não é necessariamente eu vou aprender PHP então isso aqui é o fundamental e aí você vê que ela vem aqui um final de dar o diversificado vou explicar também mas se a gente aparece o que eu vou fazer aqui agora isso aqui é um mapa não é para vocês de comer a lirada decorar é para ter uma noção do todo é eu vou agora explicar continho curtinho desse mapa tá se você colocou aí um pouco de dado pronto está ali não é não é não é mas é em palco de dados antes é para que eu tive que estar lá o web service aqui é o momento lá web service é é é o cara é o cara do usuário é no caso é o cara é mas também um cara é pra vir aqui um cara vai chegar lá pré-requisito tá é muita gente vem aqui aprender PHP e não sabe que é FML Você não vai aprender PHP Você pode até aprender a teoria, aprender as funções Mas você não vai saber fazer PHP é feito para fazer site E se você não sabe fazer um site Você não vai saber aprender PHP E a HTML é tão simples E por isso muita gente vai dizer Ah, eu não preciso saber disso Não, tem que saber Faça o site simples Vai lá, pega as tags básicas Título, parágrafo, link Como a gente fazia em 94 Tá, tá belo Você tá belo Hospede ele Tem muita gente que não sabe mexer no FTP Sério Se você sabe, beleza Você já passou para requisito Bota ele no site Entenda como funciona o servidor Como o contrato do servidor Como que bota o FTP E qual parte do FTP São coisas simples Que são necessárias Adiciona o CSS Formatação visual Formulários O mais importante Problema do PHP Dessa brincadeira toda É formulário Formulário dá-se 90% Do tempo que você vai gastar programando Aí tu colocaria também O JavaScript Não O JavaScript não é peredquisito Para o PHP Não A gente vai chegar no JavaScript Chega até no Java A gente vai chegar até no Java Nessa palestra Tente aprender corretamente Todas as tags e estilos Isso eu digo Em aula do FML Se você aprender corretamente O uso da tag do CSS Você não vai ter problema Entre os navegadores Aí eu É impossível Não É sério Agora mesmo Acabei Acabei de fazer o site Não estou acabando Eu fiz Peguei o layout O site WordPress E aí eu fiz todo o tema Tudo sei o que E aí eu estava em uma reunião Com o cliente Eu tenho o meu convidado direto E tem o chefe Eu estava em uma reunião Com o chefe Chefe no caso Uma mulher E aí eu abri um internet fora Eu pus esse suave Nossa A gente tem a internet fora Funcionou tudo direitinho Tudo Eu fiquei até Falei Como assim? Funcionou Por que? Porque eu simplesmente usei O HTML CSS correto Claro que não era até É tipo 6 Era lógico O 9 ou 8 Sei lá W3C também Oi? W3C também Pois é Então Seguir fielmente W3C Vai acabar com algumas coisas Não funcionando em lugar nenhum Não é? Mas Usar corretamente Usar Parágrafo da brava Tira da tira Não tem um sharing nenhum Tá? O básico que está bem É O básico É É o W3C Exatamente HTML5 Entra Seria entrar nesse requisito Mas Aparentemente não entra muito Porque o HTML5 Não é exportado Para navegaduras Ainda está em mudança Eu não diria Que o HTML5 Teria ser encarado Nesse momento Pode ser estudado Quando você quiser O HTML5 Ele vai entrar Muito legal Para você Em sua vida Se você for focar Em celular O HTML5 Para celular Realidade Desktop Me encanta E Não é para entender Meus cursos Isso daqui É Para ensinar Para o pessoal Eu vou passar A dica para vocês Porque eu passo Para todo mundo Eu quero aprender isso É Importante você saber Corretamente As tags Os livros Do Mao Zedong É Você não vai Para dar besteira Lá Ele vai falar O certo Tá E E Dado 3C Embora Eu não consegui Consegui aprender Alguma coisa Dentro do 3C E o Dado 3Schools Tá Também tem E é Gratuito Também o site Está lá E também tem Bastante coisa Ele já foi muito bom Ele já foi muito ruim Ele já está ficando bom de novo Tá Em inglês Diga Não teria faltado Um monte de experiência Isso aí Pegar qual é a linguagem De programação Pode De programação Então Vou chegar Chega lá É que eu não entendi A programação ainda Eu estou formando A base Ainda Tá Só uma pergunta Eu preciso ter conhecimento Em Minus Para programar a perna Não Eu vou programar a perna Em qualquer tipo Acredito eu Minus 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 Até Minus Oi E a gente Entrou no PHP Em si Tá É Eu diria Que o primeiro contato Que a pessoa tem que ter Com o PHP É tentar fazer O formulário de contato Tenta não fazer Copiando O código online Porque aí você não fez Copiu Tenta entender O processo O O formulário de contato Mas O importante Tá É você fazer funcionar Tá Você vai No formulário de contato Você vai encontrar Diversos Paradigmas no PHP E Você vai abordar Bastante coisas Você vai ver o PHP É importante você conseguir Pegar o PHP Fazer funcionar Botar um servidor Entender Levantar o seu ambiente No PHP Você vai encontrar Algumas dificuldades Outras nem tanto Fazer um formulário de contato Acho que é um ponto Muito importante Cuidado com os códigos Na internet Tá Grande maioria dos códigos Na internet Tem muitos erros E quase a totalidade deles São de PHP 4 Tá Aqui nesse ponto Não é tão Assim importante Porque não mudou muito No 4 pro 5 É Embora o PHP Esteja no 5 Já há um bom tempo Muita gente No programa No PHP 4 Tudo que ele usa É no PHP 4 Não mudou nada Se você vai entrar lá Tudo que ele usa Tá lá Funcionado no PHP 4 É no 5 Ele programa Em PHP 4 Eu tive esse problema Recentemente Estava com o código PHP 5.2 Então o servidor Atualizou com o 5.3 Várias funções Falando no erro Função da IPCada Então é Bom sempre Pegá-lo 5.3 E aliviaram muito No 5.3 Ele era pra ser bem pior Tá Aliviaram muito Exatamente porque O ideal deles Não é Vender o 5.3 E sim Melhorar Sem causar muito pânico O 5.3 Como era pra vir É A história do sense Que era vir Marinar as coisas É O 5.3 Já é uma alívia PHP.net Tá Não canso de indicar Quem não conhece Já fala PHP.net Qual era o livro de PHP PHP.net 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 Você não vai aprender nada Tá Ele não vai te ensinar Não tem didática Mas é referência lá Você pode pegar qualquer livro Com a didática Você pega o O que o cara está ensinando Toda função Toda coisa que você aprendeu Nova ali Pega aquilo ali E vai ver como é PHP.net Ele é uma nova sequência Você consegue aprender Mais coisas também Sequência do índice É Não Porque ele não é focado em ensinar Ele é uma nova referência Você pegar um livro Ele vai ter lá Formar os contatos Fazer um arquivo de login Pega o PHP.net Se pega o PHP.net Você pega o PHP.net Você fala assim Tá beleza Mas como que eu faço um login? Né Não tem isso Tá aí Se vê Antigamente Quando eu criei o curso Tem alguns alunos dessa época Nesse básico aqui É só PHP Pegar o PHP do início ao fim E vamos aprender a fazer um site PHP E já faz algum tempo Que eu mudei isso CMS Não tem sentido hoje Eu quero fazer um site Beleza Fiz o site Agora eu quero fazer um site ficar dinâmico Você vai aprender a pegar o PHP Você vai estudar 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 E o cara vai estudar Dois dias Vai pegar o CMS E vai fazer melhor que você E um dia Precisa demorar um mês Para o site E um dia O CMS Não deixa a aplicação bem mais lenta A gente tem que fazer Com o Cara Se tem um absurdo Mais lento O que que é mais barato? O curso que você vai pagar O estudo que você vai pagar Ou o computador um pouco melhor Não sei se deu Por que o CMS Fica mais lento? Porque ele está Prevendo para você Situações que você nem imagina Então amanhã você vai passar para o site Estuar E aí o pessoal vai assim Pô Tem como mudar isso aqui para isso aqui O CMS já prevenha aqui Você dá dois cliques Que ele já está pronto O teu código vai ter que refazer CMS não é a situação indicada Para todos os sites Exatamente por causa disso Eu quero fazer com o Twitter Não vou fazer o CMS com o Twitter É um site de alta demanda Com pouca complexidade Anticódigo Ele não vai ter tanta coisa Com a administração de conteúdo Por exemplo Que CMS? Todos Não todos os homens do tempo Vai abordando Vai pegando Prende o CMS de diversas áreas Pega, dá uma olhada Vê o que você gosta Vai explorando Como você vai saber O que você acha Aquilo ali Isso você nunca viu Aqui de CMS Você nunca viu Só as pessoas que falam com você Claro Vou pegar as pessoas mais indicadas Pessoas que você conhece Que entendam Do que é CMS Toda necessidade Você vai fazer um site De comércio eletrônico Volta o CMS Para o comércio eletrônico O CMS de compra coletivo Tem CMS para compra coletivo CMS Porque você tem um site dentro Você bota qualquer coisa E tem o CMS para aquela coisa Pode fazer o CMS muito bom Mas vale a pena você conhecer ele E CMS hoje É importante Para um programador PHP Por quê? Porque boa parte Dos empregos Que você vai ter Dentro do programa do PHP É para Expandir o CMS Tá? Não Não leva você pegar o CMS E modificar ele Mudar o quadro dele Não Não faça isso Mesmo que você vai querer Trabalhar com isso na frente Está longe desse momento Nesse ponto É, está longe Não faça isso nesse momento O interessante nesse momento O que que é? Você aprender a tematizar ele Até porque Na parte de tematização Que normalmente é a parte Mais necessitada De todo e qualquer CMS O cara tem aquele modelo Aquela estrutura ali E ele precisa botar aquilo Na identidade visual Do site dele Então na parte de tematização Você já vai ver Como que é As entranhas do CMS Se é que o CMS É documentado Se não é Se é bem organizado Se não é Se eu tenho que tomar Uma surda ou não Você vai conhecer Bem melhor o CMS Do que você tentar Notificar ele Escondi ele Então na parte de tematização Que é a parte básica Que praticamente Todo mundo quer É Você vai entender Melhor o CMS E vai já te dar Um plus De trabalho Muito grande Que você vai saber Tematizar Um monte de CMS E isso é uma profissão Que tem que crescer Cada vez mais O cara tem um layout pronto Ele quer passar aquilo Por um CMS Só que ele precisa pegar Aquele layout E passar para o CMS Que é Bobo Na maioria do CMS É uma coisa Que é um trabalho Muito fácil de fazer E às vezes Você recebe muito bem Com isso Voltando ao PHP Acabou o CMS Voltando ao PHP É O que você tem que focar No PHP agora? Tudo Agora você vai aprender PHP de verdade Tá Lógico Programação Vamos fazer um algodismo Como organizar código Banco de dados Agora é hora De pegar o manual Do PHP E sair lá Vendo tudo Na minha opinião A única coisa Que tem que ficar de fora Nesse momento É a parte orientação Objeto Entenda O PHP É Só base Tá Só base A orientação Objeto no PHP Ele não te permite Fazer nada A mais Ele vai te permitir Melhorar E fazer projetos melhores Tá Refinar Fazer coisas maiores Algum Por exemplo O Drupal Até o Drupal 6 Ele não tinha Uma linha de orientação Objeto Funcionava Tudo Tá A orientação Objeto Não vai te permitir Ah agora Eu vou poder Não Você vai poder Organizar melhor O código Trabalhar melhor A equipe Reaproveitar melhor Os seus códigos É Não Na minha opinião É necessário Isso Ou você Entrar na orientação Objeto Senão você vai entrar Muito no erro Que eu vejo Por aí Eu quero Pegar um código Que eu faria Em 5 linhas E o cara escreve 100 linhas Para botar aquilo Em orientação Objeto Bonito E ele não dá Uma funcionalidade A mais Do que o meu código Tinha Não vejo Por que está Objeto Objeto Agora É que está Bonito Eu acho Isso É Desnecessário Totalmente Eu não quero Que o código Bonito Eu quero Que funcione Tá Mas a questão De manutenção É mais fácil Manutenção De 100 linhas Do que 5 linhas Não Ah Nesse caso Não Eu te demonstro Esse caso Eu te entro Na internet Que rapidinho Que te mostro Isso Tá É isso É esse nível Tá E Nesse Nessa onda PHP procedural Ou seja O procedimento Fazer por procedimento Nesse ponto Aqui Seria até melhor Botar PHP Funcional Que é uma coisa Que já vai te preparar Para o ambiente Do PHP Inentado do objeto Tenta pegar Os seus procedimentos As suas ações E colocar dentro de funções Muita besteira Muito Muito Vai lá Assim Muito Tá É o Vai no teste Não tenta fazer Sincer de verdade Logo de cara Não Porque Vai parar de funcionar Muita coisa Tá Vai aos pouquinhos Faz as coisas Pequenininhas Pega uma validação Bota lá Pega Pega Por exemplo Já existe um banco de dados Então faz essa função Já existe um banco de dados Verifique e-mail Vai botando funções Piquininhas Depois vai expandindo Vai aos pouquinhos Expandindo as funções Tenta ir colocando Tudo em funções Tá Isso já vai te dar O preparo De como que funcionaria A numerotação do objeto Tá Aí você vai aprender Outra parte importante PHP Que é a PHP As funções Do PHP De fato Dúvidas? Não? Bom Beleza Estou pegando PHP É legal Mas eu quero trabalhar Com web Tá Então isso aqui seria Para mim O básico para web Que é o que? Nosso amigo JavaScript Não dá para trabalhar Com inovação em web Se você conhecer JavaScript Você pode não ser focado JavaScript Mas você pode saber JavaScript JavaScript Hoje não tem como Você saber JavaScript Sem saber JavaScript Porque se você estudar Só JavaScript E um dia você ver Como que o JavaScript Funciona Você vai fazer O que eu fiz E chorar Na verdade eu chorei Nessa parte aqui Como que o JavaScript Faz a JAX Aí eu chorei mesmo Saiu lá E as pessoas correram Tá Mas eu não Peguei JavaScript Eu não existia JavaScript Eu trabalhei JavaScript Foi a primeira divulga De programação web Que eu trabalhei Tá Tá O JavaScript Já existia Um bom tempo Eu não existia Né JavaScript JQL E depois a JAX Apenas o básico JavaScript Só no JQL E seu site E depois Aquele site Sei lá Que você fez Lá no PHP Eu acho que eu não Cheguei a falar isso O último ponto Do PHP básico Seria fazer um site Do PHP O que que é o fazer um site Do PHP Um site Um site É Inventa um site Um banco de currículo Um jogo online Uma coisa que você acha interessante Fazer e faça O PHP É gerado Do PHP Totalmente Tem isso Você que manda Faz um site Um site Um banco de currículo Vai Você tem que ter um site Que você meter a mão Fazer funcionar Se você não tiver um site Um problema pra resolver Você não vai aprender nunca Se você não tiver Bater a cabeça Você não vai aprender Se você tá só lendo 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 Não aprendeu Você acha que sabe Tem um dia que se sentar Lá pra fazer Aí se você Caraca Eu não aprendi nada Então Uma coisa que é Aquele formular de contato Aquele HTML CSS Já vai fazer um HTML CSS Do site Aquele formular de contato Bota o formular de contato Que site Que não precisa De formular de contato E vai botando Inventa o site A dica Que não posso dar O site Que você acha interessante Pega o seu hobby Ou sua diversão Eu gosto de jogo Então beleza Faz um site Sobre o seu jogo Que você gosta O que você quiser E vai inventando dificuldade Pra você aprender Também é uma coisa nova O que eu posso fazer Pra ele Usar isso Que é o seu site É o site de teste Não tem compromisso Com ele Tá A grande dificuldade Eu acho assim Tem um mundo muito vasto Então é escolher O que você vai usar Ou é as coisas Mais simples Pra fazer Pega o base Do JavaScript Pega o base Do jQuery Bota o jQuery Do seu site Bota lá uma animação Numa caixinha Bota a validação De formulário Vai brincando Com o que você tem Do jQuery Vai Faz o menu Pular Andar Faz as coisas Não fica fazendo Não tá afagaiada Mas é o seu site Ele tá ali pra isso Ele tá ali pra você Praticar O que a gente tá aprendendo Aprenda Jax Sendo que esse Jax aqui Já tá lá na parte Do PHP procedural Lá No grafes que você Nossa, vocês vão ver lá Que o PHP Eu tava puxando Pro Ajax ali do lado Se você já tem PHP Você também é Jax Tá No JavaScript Você pode aprender Até antes do PHP Tranquilo Mas a Jax Pronto Na parte do Ajax Você vai ver que o JavaScript Pode chamar o PHP Nesse ponto Eu recomendo Pode parecer um pouco radical Mas refaça todo o seu site Tá Muito duro pra Jax Refaça o site inteiro O importante não é só você Pra um site praticar O importante é você rever seu código Você vai ver assim Cara, que código horrível Comemora Se você achar que o código tá horrível Comemora Porque esse é o sinal que você tá aprendendo Se você viu Olha, o código tá uma porcaria Porque eu melhorei muito Depois que eu fiz aquilo E questão de um mês Dois meses Três meses Já vai fazer uma diferença brutal Se você estiver estudando De verdade Tá Alguns anos então Se eu olhar Meu Deus Eu era nova dentro Esse ponto É Tá Acontece Refazer o site Fazer Não é pegar e modificar É fazer Fazer de novo Tá Pegar e fazer de novo E tudo no PHP Devará ter funções Até porque vai facilitar o Jax O Jax vai pedir uma coisa Pra colocar uma função no PHP Que vai chamar de uma função E vai devolver Vai facilitar muito O PHP tá pondo funções Tá O Jax com o João Guerra Eu acho que é meio perigoso Pra outras pessoas De fora do site Podem pular o arquivo Como que a gente resolve isso Você falou que o meuismo Dá pra resolver Então não tem site grande Pro ZonaJax no Jax É pra isso que saiu o site Ver como as pessoas Podem se usar E como que eu posso usar O que que eu posso usar Pra evitar isso E tá no PHP A resposta é no PHP Nada que você faça no Jax Vai tomar no seu site seguro O Jax tá tudo Aberto em todo mundo É o PHP que tem que saber o que está acontecendo, testar e devolver para o senhor. Bom, beleza. Também é PHP, JavaScript, QNJ Query, etc. Vamos lá, vamos profissionalizar em PHP. Aí sim, PHP é o dentro do objeto. Estuda o PHP é o dentro do objeto. Provavelmente, quando eu vejo de início, a pessoa vai pegar a teoria de proteção do objeto e vai ficar assim. Caraca, eu não estou entendendo, né? Porque a pessoa tenta ver como é aquilo na prática. E realmente, você vai não entender direito. Não entendo. Tente entender como funciona aquilo na prática. Aprenda o que é uma clássica, um objeto, um método, um privado, herança, etc. Aqui é bobo, até. É bobo. Git. Não Git, né? Pode controlar diversão, mas honestamente. Git. Tá? Se você for controlar diversão, Git. Existe outro, existe. Git. Vai por mim, tá? Git. A pessoa está lá no mid, vai para ele mexer e os outros não. Tá? Tranquilo. É... Git run. De graça. Vai ter que estar aberto para todo mundo. Você pode pagar lá. Não é caro. Você paga lá. Se você não quiser mostrar para todo mundo, beleza. Você não pode estar privado. Tem diversos outros similares do Git run. É... É... E coloca todo o seu site no bit run ou similares, tá? Aprenda a versionar seus folios, a usar o Git. Isso aí é fundamental para um profissional PHP hoje. Se você for numa empresa e tiver mais um programador PHP, não tiver um. E eles não exigirem que tenha algum tipo de versionamento, eu não vou poder levantar e sair embora na mesma hora. Mas se prepara para fazer isso. Porque a sua vida pode ser muito melhor para aquilo. Sério. Sério. Framework. É... Framework é onde você vai ver a orientação objeto. Não se preocupa tanto com a orientação objeto na prática, quando você tiver a orientação objeto, porque no framework você vai ver. Aí você vai começar a usar o framework e você vai... Ahhhh! Tá? Você vai ficar o tempo todo fazendo... Ahhhh! Aí você vai ver as coisas funcionando. E dependendo do framework você vai ver um uso lindo de orientação objeto. Você vai absorvendo isso com o tempo. Você vai entendendo o que funciona na orientação objeto com o tempo. Tá? Quanto mais você aprofundar no framework, mais você vai ver isso. E aqui... É... Eu botei aqui o framework, né? Aí a gente vai falar... Ah, aqui framework que eu estudo. Né? E aí eu botei aqui um carrinho. O framework de entrada, eu sempre indico o co-ordinário do Git e PHP. São frameworks fáceis de você começar. Bastante úteis. E basicamente a diferença entre um e outro, é que o co-ordinário é mais fácil do que o que o PHP. Só que o PHP tem muito mais coisa em português do que qualquer outro free book. Então se você acha o inglês um limitador para você, o que o PHP é bem interessante. Porque tem muita coisa em português. Tem curso, vídeo, coxilas, documentação... Diversos sites, tá? Bastante coisa em português porque é PHP. Mas eu recomendo que você aprenda o máximo de framework possível, tá? Aprenda todos. Pô, mas eu vou usar todos eles. Não. Mas os conceitos que os frameworks usam são similares e se completam, tá? E você vai ver com o tempo que certos projetos se encaixam melhor com outros frameworks. E o outro ponto. Então, se você for entrar em uma empresa e ajudar um projeto no framework que você estudou e estudou no básico, pô, ah, então eu já sei mais ou menos, tá? E olha, depois que é o primeiro, o segundo é muito mais fácil, o terceiro é mais facilinho, o que é o que você vai brigar em uma hora. Você vai entender toda a lógica do framework, porque ele se completa, tá? E... 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 Tal, 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 tal... Caraca, o cara já estudou bastante, né? Depois do Quantidade do KPHP, eu recomendo o Symphony, que meia culpa eu nunca peguei pra estudar direito, tá? Sim. É... E os Enche do Ovo, que é o freqüelo que eu... Meo presileta, quer dizer. É o que mais gosta. Só que todos os dois são mais complexos. Então, é interessante que você já tá bem... Bem... Consiculado no que um framework, como o framework funciona, o MDC, os padrões que ele utiliza, a misturação de blocos de dados e tudo mais, pra você entrar neles, porque senão você vai tomar uma escolha maior. E aí, tem outros, tá? Tem o Wii, tem todos os frameworks, tá? Nesse ponto aqui dos 200 frameworks que você pode pegar qualquer um sem mistério PHP. E tem os frameworks que não são PHP, tá? Que também são interessantes, tá? O Jumbo, o Rails, os principais aí do mercado, tá? Eles dizem, mas você não é PHP? Tem os outros. Tem. Mas e aí, tem um novo negócio. Pô, mas aquele projeto é um Jumbo, amigo. Você é programador ou é programador PHP? O PHP acaba amanhã? Você vai fazer o quê? E é muito simular. Você pega o Jumbo, você vai estudar um, dois, três dias de Jumbo, você vai entender ele. Ele é muito parecido, contanto com o Rails, quanto com o Cake. Não tem muito mistério. E você vai expandir seus horizontes. Você vai poder pegar coisas que eles têm, os conceitos que ele tem, entrando em outros linguagens. São bem diferentes do PHP. E às vezes até expandindo os frameworks que você usa, ou tentando escolher o framework que tem aquilo, para você poder usar aquele conceito que você achou interessante. Além do básico, aí eu estou no finalzinho da piada lá. Que aí eu botei aqui, inspeção regular, gp2, web service. Apenas as inspeções regulares, faça o site usando o URL de dados. Tá? Se você fez aquele passo lá da Jax, das funções, vai ser mole. Você não fez, você vai ter que fazer agora. Faça o site utilizar e disponibilizar web service. Consuma o web service e disponha o web service. Alguém não sabe o que é o web service? O Google Max, conhece? Web service? Gmail? Jxms. Tem web service. Correios, né, web service. O que é o web service? O Twitter. Eu quero mostrar meus twitters no Twitter, no meu site. Web service. É uma maneira que você vai chamar aquilo ali, aquele serviço e ele vai te devolver um dado. É. Todo site hoje tem web service. Eu pensei que é fácil você pegar teu site, seja o que for, e consumir um web service. Por que? Porque tem... Cep. 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 praticamente tudo o PHP são extensões. Banco de dados tem extensão, se não tem extensão tem padrão, tem outras que não. GD2 no caso, eu não botei aqui, mas é manipulação de imagem. Pode aprender hoje, show. Eu acho interessante explorar tudo o que o GD2 tem. Você acha mais interessante utilizar o CMS ou do Alfredo? Eu acho interessante isso dos dois. Mas você vai fazer um site com o CMS e o framework para fazer isso? Depende do site. Dependendo do site, sim. Tem sites, por exemplo, que tem um CMS para o cara adicionar o conteúdo e um framework para o cara fazer o site de verdade. Cara, depende muito do site. Basicamente a diferença entre o CMS e o framework, o CMS vai lidar muito bem quando você tiver um site de conteúdo. Você quer divisão.U. E o framework vai ser muito bem quando você quiser fazer um aplicativo. Por exemplo, esse caso que eu passei, eu não sei se é assim de fato, mas essas notícias que tem barca, ônibus e tudo mais. Eu tenho uma equipe jornalística que coloca nas notícias e tem os ônibus e as barcas mais consumindo aquilo. Então eu posso muito bem fazer um CMS para a equipe jornalística adicionar as notícias, administrar o editorial, o que vai para a frente, o que vai para trás, o que vai ao horário. E tem um framework que pega aquilo que o CMS está produzindo e exibe das maneiras que as ruins precisam. No caso desse daí, dependendo do que for trabalhar, às vezes não precisa nem ser um framework, pode ser na mão mesmo. Pode ser uma coisa absurda muito simples. E aí o que vai ser consumido pela grande população vai ser uma coisa simples. Aí o que? Um web service. E aí você vai ter lá um flash no ônibus ou na barca que vai consumir aquele serviço e vai mostrar ali. Ou um site com o JavaScript. Se complementa. Aprenda CMS, aprenda TmO, porque se complementa. Eles não são concorrentes. Nada do que eu passei aqui é concorrente. PHP procedural, ele não é concorrente do oriental do objeto. Vão funcionar por situações diferentes. Tem muitas outras opções desse alívio básico, tá? PHP, CGI, BEL, PET, GTK. Tem aqui um amigo do GTK e ele vai falar no GTK. Mas... O meu conhecimento é ruim, tá? É mesmo o conhecimento aí, mas o conhecimento não é ruim. Você vai aprender paradigma de novo, tá? Tem um PHP, um universo gigantesco. Explore ele por sempre que você puder. Um outro ponto que estava do lado desse delito, é a administração dos servidores em si, tá? DBA. DBA não é aprender a investir com o MySQL. DBA é entender como funciona o banco de dados, administrar o banco de dados, projetar o banco de dados, administrar ele, fazer rotina e tudo mais do banco de dados, tá? É... É um... Uma coisa interessante, um programador. Boa parte do que ele faz está no banco de dados. Então, se ele souber administrar aquilo, é interessante. É... Administrar um servidor, como que eu levanto o serviço, como que eu instalo um Linux? Nem tanto. Qualquer serviço vai instalar um Linux. Mas como que eu instalo uma parte, como que eu configuro uma parte, como que eu estou... Tudo! Todos os serviços estão lá, todos os servidores, tá? E, aos três anos, nesse ponto de servidor, você migrar, às vezes, trabalhar com hospedagem identificada, ou hospedagem identificada... Hospedagem compartilhada, migrar com o VPS. Que, infelizmente, a palestra foi cancelada hoje e seria uma mentira. Como que eu pego o meu site e boto no Amazon. VPS. Tá? VPS é virtual propriamente serve. É você ter o seu computador. Ele te dá o teu computador. Não é o teu computador de fato, ele pega o computador e divide instalações. É o Cloud, de verdade. E... Eu tenho computador, amigo. Tá lá? A gente bota lá na linha de comando, você instala o que você quiser. Aí você escolheu. Você quer um sistema operacional pré-instalado? Muitos deles vão estudar isso. Aí tem a lista de sistemas lá que você pode escolher. Você escolhe um e já tiver aquele sistema. Se você não quiser, ele instala. A máquina é virtual. A máquina é virtual. Você tem que levantar tudo, fazer tudo e você vai ter uma vida melhor. Mas os arquivos, eles ficam hospedados localmente? Não, você ajudou. Você tem controle do teu computador. Ao invés de ter um computador que configurou do jeito que eles mandaram, você faz o que você quer. É um VNC, não é uma vianda, né? O Google agora pegou o que ele fez. O Google agora pegou o que ele fez. O Google transforma no negócio de um artístico. Na verdade, você tem um disco virtual e você sincroniza com os seus arquivos novamente. É... Tem hoje de VPS. O VPS hoje tá bem barato, tem VPS. O preço do computador é compartilhado, tá? E vale a pena. É... Esse VPS que eu pôr o MP fixo pra você? Depende do VPS. Depende do VPS. Tem de tudo, cara. Tem de tudo. Você arremuda essa parte desse foco, que serve muito pra quebragar, tá? É... E tem que tomar cuidado com o foco. Isso aqui não é função do programador. O programador é interessante quem sabe, é interessante quem sabe como se calma, é interessante também como que está, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Tá? Gostou disso aqui? Beleza, então tá na hora de você trocar de forma. Profissão. Beleza. Não pode ouvir os dois, não? Pode, mas você vai ter que... Cara... É a mesma coisa que não virar pra você, olha, eu sou advogado e programador. Que foi o que falou seu, eu vou fazer a faculdade de direito e fazer site. Você tem que se especializar, senão... E aí o site que eu trabalhava para eu existir, aí eu fui procurar emprego de artesanho. Aí eu quero pegar a sua mão e dizer, você faz faculdade de direito? Isso aqui é o que, amigo? São duas áreas que não é diferente. Uma pode até complementar a outra, mas o foco é totalmente diferente. Você pode entender um pouco daqui, saber um pouco, mas isso não pode ser surtenido. A gente só especializa em design. Se o cara chegar com a parte de programação mesmo pesada, ele... Porque lá... A gente precisa ser programado. Mas se a gente passa só a ser programador, ele é programador. Ele deixa de ser design. Hoje eu sou formado industrial e sou programador. Eu não sou mais designer. Eu sei designer, mas eu não trabalho com isso no dia a dia. Eu não sou designer. Eu não posso falar que eu sou designer. Eu não trabalho com isso mais no dia a dia. Tá? Então tem que tomar cuidado com o foco. Se você tá gostando da área, beleza. Tá? É... Primeira pergunta, pra quem trabalha nessa área, tá? Você acha que a vida de programador ruim... A vida de administrador ser banho é bem pior, tá? Confia. Então, tem uma necessidade que tem que ir pro Jornal. Tem que ir pro Jornal. Tem que ir pro Jornal. Então, tava... Antes você levantar e ir pra outro lado. É... Aprenda outras linguagens. É essencial, tá? Eu não acredito que o PHP vai acabar. Mas tem coisa que quando o Jornal não vai lembrar o PHP. PHP ele é perfeito pra fazer site. E eu acredito que no futuro tudo vai estar no site. No PHP eu acho fundamental. Mas outras linguagens vão ter coisas interessantes. Jornal e Python. Tá? É... Então você vai... Por exemplo, se você tem dificuldade de indentar, Python é perfeito. E identar é importante. Tá? Basicamente... Eu fiz uma grade aqui de outras linguagens. Eu diria que... As duas linguagens que você tem que pegar de cara é Python e ActiveScript. 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 Não sei se vocês sabem, ActiveScript é linguagem do Flash. Eu lembro no papo que ele dava uma mais cedo. Ah, o Flash acabou. Não, o Flash não acabou. Comprei um livro. O Flash é grande pra caramba. Não trabalho com o Flash. Não gosto do Flash. Mas o Flash é uma realidade do mercado. Tá? O Flash ele faz um monte de ferramentas. Em que o HTML e o JavaScript pretende chegar lá. Hoje... Pode ter algumas coisas que o HTML e o JavaScript consegue fazer. Que o Flash faz. Mas o Flash faz muito mais fácil. Porque você foi numa vida real. O cara quer aquilo pra ontem. E não pra daqui um mês. O HTML e o JavaScript. Tá? O HTML e o JavaScript ele é muito parecido com o JavaScript. Não tenho ideia. Na verdade, tanto o Python quanto o HTML e o HTML são linguagens fáceis de um programador que sabe PHP e JavaScript aprender. Tá? E no HTML e o JavaScript você vai focar aí... É... Eu diria que você tem que focar em Flex. Que é um... Acho que é um momento. Não, não é do momento. É uma coisa velha até. Mas ele permite você fazer aplicativos com o Flash. Velho? O Flash... O Flash tá na terceira versão. Já? Já. Ele nem é macro-media. O Flash foi criado no macro-media. Aquele... O Flash Catalyst ele é bem interessante, né? Porque ele pega o site que ele criou no Photoshop e transforma no site em Flash. Ele não gosta. 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 Ele não... Ele não... Nem... Você falou agora uma coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Então eu não tenho que falar que é ruim. Mas eu... Eu diria que o... A parte de fazer aplicativo é legal. O problema do Flash... Do Flex e tudo mais... É o boicote nos celulares. Tá? E daí? É... 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 Dá pra resolver. Mas aí você vai fazer aplicativo. Por exemplo... Se você for assistir uma vídeo-aula... Ao vivo... Ou assistir uma aula ao vivo online... As chances de você entrar numa ferramenta produzida em Flash é quase de 99%. Se não for 100%. Eu não conheço todas as ferramentas. Mas todas as ferramentas que eu esbarrei até hoje são feitas em Flash. É... O Silverlight... Não... Ah! Boa! Esse é um... Não! Não! Desculpa! Não! É... Não! 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 O Silverlight... Ele mistura com o C, né? É... 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 Clique a pé... Mas eu aponto aqui. Eu vou chegar lá. O... 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 Que é a linguagem de você fazer coisasominhas... Coisas prévias. Ah! Que o deprede da gente imita. Falar iPad ou Iphone. Criado! Eu uso o Apple. Eu uso o iPhone . E Apple vai morrer. Tá? A Apple vai morrer... Não... Botas isso aqui como... É bom pagar dinheiro pois fazendo hoje. Tá na moda. Legal. Vai morrer! Ok, Todd. Vamos juntar a grana? Mas nosotros já tá morrendo! Ah! A Apple vai morrer. Eu diria que ela morreu um pouco depois e vai para a software, mas não é estranho morrer. O Google? Não, Android. Celular Android. Claro. Ela é coisa de moda. Ela já foi grande, já morreu, ressuscitou, está sendo grande e já está decaindo. E ela decai assim. Ela cresce, aí começa a decair e faz assim. Afunda. Já saiu da moda, ela afundou no dia seguinte. Mas você acha que vai morrer quanto tempo? Você está falando que 10 anos? Não, antes. Mas vai morrer tudo? Não, ela vai continuar existindo, mas não vai ser isso que é hoje. Não vai ser isso que é hoje. Não vai ser o cliente. Ditador de tendências. É interessante, os objetivos que não é complicado, é interessante. Tem mercado, vai ter mercado por algum tempo. Dá, vale a pena, até mesmo que você vai conhecer lá, aprender lá, vale outras coisas que eu entendo a cabeça. Mas não encaixa isso aqui com uma só na vida. O que você está falando de C, é C, não é C. O que tive C não é C. O que tive C é o que tive C. O que é o dinheiro da C? De Python. De Python. Eu não falei. O Python é legal se você quiser desenvolver desktop. É a mesma coisa que está morrendo. Todo mundo que trabalha com desktop está querendo ir para o web. Mas não existe mercado para coisas de desktop. Algumas coisas pode fazer de brincadeira com desktop. Mas Python é um pouco para o web. É, mas é um PHP que é melhor. Desculpa, o Python, mas um pouco... Não é que o PHP é melhor. Vamos recontular. O PHP, ele consegue fazer de muito mais fácil. O PHP, ele é feito para a web. O Python, você vai ter que fazer muita coisa para começar. O PHP para começar, é só você abrir o arquivo. O PHP, ele é feito para a web. O PHP, ele é feito para o PHP. O PHP, ele é feito para o PHP. É, pega o PHP. É, tem que pegar o PHP. Tem que fazer as coisas rapidinho, pega o CodeNighter. Não, não existe não, não existe. Tem que estudar o PHP de PHP melhor. Sim, pega o CodeNighter, ele é feito muito mais rápido que o PHP. O problema do framework faz rápido. É na hora que você quiser mudar ele. Se ele está fazendo muito rápido. Ele não é fácil de mudar. Não tem mudança. Você fica aí. Só daquele modelo. Esse é o problema que você não vai ficar. Entendi. De Python, o que eu recomendo honestamente hoje, é Java para Android. O Java não é uma linguagem complicada e difícil. Não, Java não é uma linguagem complicada e difícil. O complicado do Java é a IDE dele. É como você vai mostrar ele, configurar e mostrar. Pega Java para Android, a IDE dele é um Android. Que não é complicado. Não é complicado. O Java, em si, é pegar pela linguagem de Java. Só um pouquinho melhor. É. O Google aprendiz, né? Pois é. Eu nunca mexi com Java. Tanto que eu botei aqui a outra linha com Java, eu não sei. Eu procurei, olhei, olhei, olhei. Java é. Eu acho que o Java é. É o que junta 300 milhões de soluções de Java para desktop. É. É. Eu não entendo nada de Java. Nada. Zela. Eu tive muito preconceito contra Java. Uma coisa que a minha vida me ensinou é que todo o meu preconceito, quando eu quebrei, eu ganhei. E isso aqui está na lista, tá? O objetivo é ser não, mas o Java com o Android... O Java, o que eu acho difícil do Java, é essa parte da configuração. Pois é. Aí eu não sei. Não é linguagem. A programação até gostou. Aí eu não sei. O Java, o Android, o Android. É. É tranquilo. É. O padrão é igual ao código do Android de Java comum? Não. Os plugins. Não. Confirmou. Depois a gente vai falar melhor, mas confia em mim. Java ou Android? É. Java ou Android? O Python tem que ter sido por fazer desktop, mas se você quiser fazer desktop de verdade mesmo, um aplicativo de verdade, você vai ter que saber isso aqui. Tá? Outro dia ele me perguntou assim, porra, cara, a gente tem uma ideia genial para jogo. Falei, caraca, vou pegar a C de novo. Certo? É, acho que vou fazer um... Mas não é que você gosta, né? Quer fazer um jogo desktop? Desculpa, você vai ter esse PC. C é muito parecido com o PHP, tá? Só que é um PHP difícil. Imagina como que eu posso discutir o PHP como C. A gente vai dizer que o PHP é um framework de C para agora deixar. É. O C plus plans, tá? É o... É o C com... Ordenação Objeto. Tá? É... Aprende C e depois é C de plus plans. É a minha do PHP. Agora você pode ir direto com C plus plans, pra você já saber o PHP é um objeto. Mas... Aprende C e depois C plus plans. Tem o C Sharp e eu... Tem o C Sharp e eu... Mas é, o C Sharp... Aí... É, valeu. É... Não. Não. Quer? Gostou? Tá com humor? Beleza? Achou C a melhor de baixo do mundo? Beleza? É. Eu tô com a minha história. Um caminho natural C Sharp usando o dotnet. Ah, valeu. Tá falando dos altos estúdios, né? É. É, eu falo sobre o 기zang, ó. É, eu adoro programar. É... É... O antigo e o Zot2 Não Cara, entra no ponto que eu falei antes Não, eu não diria que vai morrer Sério O mais problema que a Microsoft não morra E o Dotsnet não morra Mas pode ser, cara, amanhã Pode vir a Microsoft e falar assim, acabou o Dotsnet E aí, você faz o que? Chora O problema é esse, pra mim o problema maior Do Dotsnet é esse Você não tem garantia nenhuma Que aquilo você vai poder usar pra frente Deixa eu te mandar uma coisa, é Aspnet, você não chegou a falar É o Dotsnet É o Dotsnet O Aspnet é o C-char Com Asp? Foco web Porra, eu quero fazer site web Por mais, então foco web É uma continuação lá do nosso amigo no JavaScript E aqui tá a lista, na verdade De frameworks e JavaScript Todos eles tem suas vantagens Tá? Direito que tem aqui, três aqui que seriam tipo concorrentes direto Do JQuery Tá? Tirando o RXT e a JS Que seria com o JQuery Que fazer aplicativo pra celular No JavaScript No JavaScript É... Esses do JQuery O Windows, por exemplo É... Melhor em AJAX, por exemplo É... O Node.js, porra Esse também é uma lista minha De coisas que eu... Pô, tem que saber que tá caramba É... Você pode fazer o JavaScript no servidor Todo esse negócio de... Pega... Transmissão de futebol ao vivo Essas coisas Que o Globo faz Tudo isso do jogo do JS, tá? É... Show de bola O JavaScript já... Desculpa Eu amo PHP Mas... O JavaScript Ele é... Muito importante Se você for focar em web Fundamental Você vai conseguir Quase que se bobear Você vai ter que saber Mais JavaScript Do que PHP Que sim Tá? Às vezes você vai trabalhar Uma grande empresa E você vai ter um cara De especialista JavaScript E você vai ser especialista Em PHP Mais um direito mesmo Nessa situação É interessante ser conhecido Tá? Conhecido Por que o JavaScript Será sempre mais importante Que o PHP? Mais importante Que o PHP? É... Porque o JavaScript É... Porque o JavaScript É o cara Que tá lá Com o usuário Com o usuário E tem outro ponto O PHP Pode ser substituído A hora que você quiser No JavaScript Não O JavaScript Ele tá com o navegador E não existe Outra linguagem de programação Que esteja Em um plano De algum navegador A ser suportável Já teve O Visual Studio O Framework Eu acho que nem suporta mais O Visual Studio Que o Visual Studio Tá? É JavaScript O JavaScript Sempre será JavaScript Enquanto houver navegador E JavaScript O Rails HTML5 Você já viram um monte de exemplos De mania de HTML5? Então 99% daquilo É JavaScript HTML5 Desculpa É nada JavaScript Que tá sendo foco Tá? É o reino da web Se você quer focar no web Você tem que saber JavaScript Quanto mais você souber JavaScript Mais feliz Vai ficar pros usuários Mais feliz Vai ficar pros clientes É o foco Que você tem que ir Você pode contar Qual suporta JavaScript Sim Celular Exato Tem muitos JavaScript Celular Alguns tipos de modelos É Os smartphones Cara Depende do site Mas te garanto Esse site Esse público É quase zero hoje Tá? Vá comigo Quem tá falando isso É um cara Que eu comecei em JavaScript E já faz alguns anos Que eu não coloco a mão no JavaScript Tá? Eu sinto essa deficiência hoje Eu acabei Aqui na Imbro Eu deixei JavaScript Na parte com o Jefferson E Eu sinto essa deficiência hoje Eu tô atrás de muita gente Porque eu não Corri atrás de JavaScript Mas André São muitas coisas Dá 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 Mas é que tá Não muda tanto Não muda tanto Cara Se eu pegar Eu tenho certeza Se eu pegar JavaScript Hoje Uma semana Eu já voltei Aonde eu parei E aí depois vai começar É só Não muda Não muda Aí que é melhor As coisas não mudam Elas vão melhorando Vão ter coisas novas Mas aquilo que você sabia Continua valendo Você vai acumulando conhecimentos Tá? Se eu pegar isso daqui Olha Pô, vou aprender Uma semana eu aprendo isso Ah, mas você vai ser especialista? Não Mas eu vou aprender Se você falar assim Ó, André Eu preciso que você faça uma transmissão Ou ouvir futebol Dá uma semana que eu vou estudar aqui E eu te falo Em uma semana Eu já vou ter absorvido o suficiente No outro JS Pra te falar o que precisa Nem que seja pegar uma outra pessoa Que seja especialista naquilo Eu vou ter que ver Vou ver o problema Isso é o profissional do programador Não acredite que você vai aprender uma coisa E vai usar aquilo no resto da tua vida Você tem que continuar aprendendo Aumentando o seu conhecimento Isso é brincadeira É a coluna principal E as suas notificações Você tem uma ramificação Da ramificação Mas você tem que chegar lá Se o teu foco é Você tem que chegar lá Você vai sempre Por exemplo Esses períodos Os JavaScript Estão toda hora sendo atualizados Aí muda o método Para chamar Não Não muda Não muda Não muda Não muda Melhora Mas o que funcionava Continuava funcionando Se você não mudava J4 em conversão anterior Você não quer Para de funcionar Todos os sites O JavaScript Não muda Não é contextualizar Isso Fazer um ponto de cima Quando passou um ponto de seis Ele não funciona Você demorou quantos minutos Para aprender o novo método? Não aprendi Eu não tive a função Nossa, eu não quis ainda Não, você não quis Aprender o novo método Você não tem uma avaliação antiga Mas se você pegar uma avaliação Você vai precisar aprender Demorar dez minutos Para aprender a avaliação Não tem mistério Melhorou Tem um porquê daquilo Seja melhor Somente com testes O seu código será testado Testes 99% do trabalho do programador Escreva testes Para rodar o seu programa Isso aqui Nesse paradigma Quarta feira Dojo aqui Tem Dojo espalhado Você está em um inteiro Com dias diferentes Tem literói Tem caparra Tem tudo que é canto Dojo Rio Lista Entra Vem E é legal Testes Você vai ser uma pessoa melhor Você não sabe tudo Estudar de tudo Não, você não sabe Contribuição a projetos Veja as contribuições Escolha o seu CMS predileto Escolha o seu CMS predileto Começa a ver a oportunidade No caso aí André Você falou Dojo Seria o que mesmo Tem até aquele Dojo Duplo Também Nem sei se existe ainda O que é o Dojo Dojo Você falou Dojo O que é que é isso Dojo Vem a pelo menos uma reunião Qual horário É quarta-feira de noite Aqui Mas pega lá Dojo Dojo Rio Lá com o site E tem lá o horário De locais De todos eles Mas aqui Quarta-feira Seis e meia De nove De dez Toda quarta Tem religioso Só que não tem feriado Entendi Contribuição Tem que estar falando Do lado Ah É Contribuição Dojo do jantar do bíblio Nesse ponto Que você sabe Teste Escrever teste Práximo de todo Qualquer projeto O open source Hoje Está escrevendo seus testes E o dado código E é fácil fazer isso E o primeiro passo Você pode ajudar Moia De entrar E contribuir Com o código Daquele projeto Tá Vou falar Vou falar O Rafael Ele começou Com o Zend Assim Foi? Não Ele começou com o Zend É Seja visto Ao contribuir Você vai aprender De verdade Você vai ver O melhor de código Você vai Convencer As melhores Pessoas Tá É Você pode começar Com Tradução De material Tutoriais Pra tudo ali Praticamente Brasil Só faz isso Tradução Alguns estudos Aliás A gente tem que mudar isso Resolução de bugs A maior coisa foi assim A gente divulgou Você achou um bug Você achou um defeito Corrige Vai lá Vê se alguém tem Vê 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 Vê